Nesta quarta, Rota 66 Toddy atende o pedido de sua tia agonizante e vai atrás de sua prima desaparecida Ao descobrir a verdade sobre sua prima, Toddy Buz enfrenta uma gangue de Los Angeles Agora, caçador, vai dançar para mim? O Cerco do Mal, mais um episódio da série Rota 66, quarta, nove e meia da noite